Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer. Eu sou o Samuel aqui da Jossai Multimarcas. Jossai Multimarcas que é a sua loja especializada em veículos seminovos. Aqui ao meu lado está a Erika. Erika, tudo bem? Tudo bem. Por favor, conta pra gente, conta pro pessoal de casa quais são as ofertas pra essa semana. Olá pessoal, eu vou iniciar essa semana com o Palio Atrativ 1.0 2015. O carro pessoal tem ar-condicionado, direção, vidro elétrico, travas elétricas, 4 pneus novos com apenas 50 mil quilômetros. Exatamente pessoal, é um carro muito novo. O Palio é um carro que vende muito bem. É um excelente custo-benefício. Vem pra cá, vem conhecer esse carro. Pessoal, dá uma olhada no motor desse carro. Ele está lindíssimo, é um motor muito novo. Dá uma olhada nos pneus. Os pneus estão zero, os 4 pneus estão novos. Agora eu vou te mostrar o porta-mala desse carro. É um porta-mala amplo pra ser um carro a hatch. Eu gostaria de falar pra vocês também sobre o consórcio, a condição de consórcio que nós temos nesse carro. Por apenas 16.500 reais de entrada, eu aceito como entrada o seu carro, a sua moto, você leva pra casa esse lindo Palio com parcelinhas de 486 reais. É isso mesmo, apenas 486 reais. Condição de consórcio, não é financiamento. Só aqui na Josai você encontra isso. Então é isso pessoal, lembrando, o valor dele à vista é 31,900, porém essa condição está incrível. Não fique de fora, não perca. Érica, vamos para o nosso próximo carro? Vamos lá pessoal, vamos conhecer o segundo carro dessa semana. Então vamos lá pessoal, agora nós vamos mostrar pra vocês o próximo carro dessa semana. Érica, qual que é o nosso próximo carro que a gente vai mostrar pro pessoal? Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês uma EcoSport XLS 1.6 2007. Dá uma olhada no carro, é um carro lindíssimo. Tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, tem os pneus novos. O carro tá muito bonito. Exatamente pessoal, é um carro muito conservado, é um carro que tem um porta-malas muito bom, muito espaçoso. O carro está com os pneus novos. Gente, não perca, esse carro dá pra você fazer compras, você passear, pra você viajar. É um carro muito bom, não é Érica? É sim pessoal, dá uma olhada aí no motor desse carro, como ele está novo, conservado e revisado pela Josai Multimarcas. Pessoal, olha os pneus desse carro, os pneus estão bons. Mais uma vez falando como o Samuel já disse sobre o porta-malas, é um porta-malas espaçoso. Então é isso gente, olha o conforto desse carro. Gente, não perca, é um carro que apesar de ser um carro 2007, é um carro que impressiona pelo estado de conservação. Gente, vem pra cá, vem conferir esse carro, não perca essa oportunidade. Érica, e esse carro, essa EcoSport linda, está saindo por que preço? Apenas R$ 24.500, pessoal. É isso mesmo, R$ 24.500, só isso, um lindo carro desse. É isso aí, vem pra cá, não perde tempo não. Legal pessoal, essa foi a nossa segunda opção, agora vamos passar pra vocês a nossa terceira opção da semana. Legal pessoal, esse foi o nosso segundo carro, agora a gente vai mostrar pra vocês o nosso terceiro carro. Érica, qual vai ser o nosso terceiro carro pra essa semana? Pessoal, o terceiro carro pra essa semana é uma lindíssima EcoSport já do modelo novo, 2.0 automática com câmbio PowerShift. É um carro 2016, com apenas 24 mil quilômetros, a quilometragem do carro é baixíssima e ainda está na garantia de fábrica, não é Samuel? Exatamente pessoal, e lembrando como a Erika disse que esse já é o câmbio PowerShift, é um câmbio de 6 velocidades, o que faz essa EcoSport ser muito econômica. Então pessoal, é um carro lindíssimo, a EcoSport também é uma das SUV mais vendidas hoje no Brasil. É um carro lindíssimo gente, é a mesma coisa que você está comprando um carro zero, não é Erika? Eu estou vendo aqui, essa EcoSport não tem detalhe nenhum. É isso mesmo, se você colocar o carro zero e a minha EcoSport, você não vai saber qual é qual gente. Vem pra cá, vem conferir, o carro não tem detalhe nenhum, nunca foi repintado, não tem retoque, os pneus estão novos, tá? O porta-mala desse carro pessoal, é bem espaçoso, ele tem um conforto muito grande pra te oferecer. Erika, eu estou vendo aqui também que esse carro está na garantia de fábrica, é isso? É isso mesmo, como eu já disse pessoal, uma EcoSport 2016 com 24 mil quilômetros na garantia de fábrica. Lembrando que ela tem a direção elétrica, os vidros elétricos nas quatro portas, ela tem o som original, controle de tração, é um carro espetacular. Não perde tempo, vem conferir. Isso mesmo, Erika, esse carro realmente está incrível. Lembrando que o preço dele à vista é R$ 63.900, porém, a gente tem uma condição melhor nesse carro, não tem Erika? Tenho sim pessoal, eu tenho também uma condição de consórcio nesse carro. Uma entrada pequena de R$ 29.500, você leva ele pra casa com parcelas de R$ 859. É muito baixo, o valor total dele fica abaixo do que você comprar um carro zero, à vista. Então não perca tempo, vem aqui conhecer essa condição de consórcio que eu estou te oferecendo e lembrando, eu pego o seu carro também como entrada. Legal, Erika, essa condição é muito boa, é bem mais barato que o financiamento, né? É sim, não dá pra comparar. Vem aqui pra você vir. Então pessoal, foi isso. Essas foram as três opções pra essa semana, porém, nós temos muito mais ofertas aqui na loja. Não deixe de vir cá pra você conhecer, pra você ver. Agora eu apresento a vocês a nossa equipe. Este é o José, que faz parte do Corpo de Vendas. Este é o Mikael, também faz parte do Corpo de Vendas. Essa é a Erika, a nossa principal vendedora, e eu, o Samuel. Agora, pessoal, eu convido vocês pra gente ir lá pra dentro, pra vocês conhecerem um pouco mais de alguns outros produtos que a gente comercializa também aqui na loja. Então é isso, Erika. Semana que vem tem mais? Tem sim, pessoal. Eu aguardo você. Até semana que vem. Bom, é o seguinte. Vocês sabem que a Josai Multimarcas, ela trabalha com automóveis seminovos, e trabalha também com automóveis zero quilômetro e outros produtos. Mas quem vai falar um pouco mais a respeito é justamente ele, o Samuel. Samuel, vamos lá então. O que mais a Josai Multimarcas disponibiliza para a população francana? Olá, pessoal. A Josai Multimarcas é uma loja especializada na venda de veículos seminovos, tá certo? Então você que está procurando um carro com baixa quilometragem, veículos seminovos, nós somos especializados nisso. Além disso também, nós trabalhamos com veículo zero, isso mesmo. Você que precisa de um carro zero, de todas as marcas, tá certo? Nós trabalhamos e cotamos para você também. Além disso, também trabalhamos com seguro, isso mesmo. Se você quiser comprar um carro com a gente e já quiser sair daqui com ele segurado, você consegue. A gente já faz o seguro para você. E também, um outro produto que a gente está comercializando é o consórcio. Então você que está precisando, quer fazer uma programação da sua compra do seu carro, da sua casa ou até mesmo de uma viagem, nós também somos representantes do consórcio Roda Bens. Tá certo? É isso aí, meu amigo. A Josai Multimarcas está aqui para solucionar os problemas do seu dia a dia. Vem pra cá. 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 Legenda Adriana Zanotto